Uma disputa pela autoria da propositura para a doação de um terreno onde será construído um hospital em Uiraúna gerou um verdadeiro barraco cheio de trocas de farpas e insinuações à vida pessoal entre o prefeito de Cajazeiras, Zé Odemi, e o deputado estadual, Wilson Filho. O governador João Azevedo doou um terreno para que a prefeitura de Uiraúna construa um hospital e o prefeito de Cajazeiras se irritou ao saber que o deputado, Wilson Filho, teria assumido a autoria da conquista desse terreno. Em participação na Rádio Mais FM de Cajazeiras, o prefeito Zé Odemi disse que a primeira autora da propositura para a doação do terreno é sua esposa, a deputada estadual, doutora Paula Francinete, e que depois Wilson Filho subscreveu o projeto e tentou assumir para si a autoria. Zé Odemi declarou que faz parte da genética do Santiago fazer política com mentira, enganação e desvio de dinheiro público. Os ataques partiram para a vida pessoal quando o prefeito de Cajazeiras insinuou que o Wilson Filho é, entre aspas, boiola. Ô Wilson Filho, eu tenho idade de ser seu pai, eu tenho idade de ser seu pai, mas pelo amor de Deus, não envergonhe os seus conterrâneos, não envergonhe a Paraíba com esse seu mau caráter, que é exatamente a herança de seu pai, não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço o Wilson, pai, desde 1986, quando ele foi candidato a deputado estadual pela primeira vez e perdeu a eleição. A sua prática política é só em cima, inserida em cima de mentira, de enganação, de engordo, e o filho está seguindo a mesma prática do pai, isso é mau caráterismo, pelo amor de Deus. Como ele me chamou de caráter, e eu não sou, evidentemente, agora as línguas mais, eu não estou dizendo que ele é ou deixa de ser, eu sei que as línguas maléficas, danosas, vivem dizendo aí que ele é boiola, se é eu não sei também não, eu estou dizendo que dizem, está entendendo? Eu também não sei. Então, eu quero deixar bem claro isso, está entendendo? Que a indignidade, essa indústria de um mau caráterismo, é a marca, é a genética dos Santiago de Uraúna, que nunca teve amor pela terra, a não ser levar obra com recurso, mas tendo a propina na frente, como aconteceu que ele levou o bolso para ser preso por conta de propina. Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer, não só para Uraúna, para a Paraíba inteira, para o povo da Paraíba, está entendendo? A gente tem que ter altiveio. Não, ele via agora com leviandade, que é a prática, o zero em vezeira dele, sem dúvida nenhuma, é uma questão genética. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe perfeitamente que a genética determina que o caráter, a conduta dos filhos sempre é a mesma do pai. Isso faz parte da genética, a ciência que explica naturalmente isso, a herança de cada filho. Eu não sei como é que se tem coragem de se dirigir à sua terra, aos seus irmãos conterrâneos, para, de forma descarada, numa atitude de mau caráter, como o Wilson Filho hoje fez esse áudio. Em seguida, o deputado estadual também participou do programa de rádio para revidar. O Wilson Filho declarou que Zé Aldemir tem inveja do seu pai, Wilson Santiago, porque o mesmo se tornou deputado federal, e Aldemir não. Ao revidar as insinuações pessoais feitas por Zé Aldemir, o Wilson Filho falou que o prefeito, abre aspas, é um homem de muitas paixões, fecha aspas, se referindo a supostos casos extraconjugais. Eu, particularmente, fico bastante triste com a fala do ex-deputado Zé Aldemir. Mas me parece que todas essas agressões, todas essas formas, que estão já na personalidade dele, né, acostumadas a maltratar as pessoas, a proferir gritos, a tentar intimidar, na verdade, apenas mascaram o fato que ele não consegue argumentar contra, que é o fato de nunca ter levado nada para a cidade de Iraú. Mas parece que Zé Aldemir não está compreendendo o momento da política que nós estamos. Ele que é um homem, ele que é um homem de muitas paixões, ele só pode estar apaixonado por mim, eu não entendo de outra forma. Ou é inveja. Inveja de poder não mais ter sido deputado federal, porque quando Wilson Santiago chegou à região, Zé Aldemir perdeu todo o seu espaço político, toda a sua força político e hoje se resume a Cajazeira. Tudo bem. Agora o que mais me intriga, Erivan, é essa força e esse poder de se transformar. É o verdadeiro camaleão caroneiro. Porque Zé Aldemir é apaixonado por Agnaldo, defende o Hélio, é apaixonado por Cássio, defende o Zé Maranhão, o defendia, é apaixonado por Ricardo Tontinho e defende o Azevedo. É um verdadeiro camaleão. Mas tudo bem, tudo bem. Ele tem que se virar com o deputado federal dele, que na minha cabeça era Agnaldo, mas parece que agora é o Hélio. Tudo bem. O que a gente está querendo fazer aqui, Zé Aldemir, é trabalhar pela cidade. Por favor, faça a sua parte ou liga publicamente que entre tantas paixões que você tem, você se apaixonou por mim também. Por favor, por favor, não me leve ao nível de política que você está acostumado a fazer, porque essa não é a minha personalidade, esse não é o meu perfil e dessa forma eu nunca fiz e nunca farei. Me agachar para esse tipo de política.